Para falar desses anos em que eu estive como presidente da PCF, a gente teve algumas campanhas bastante importantes para nós. Uma delas foi a luta para que a gente pudesse manter o nosso plano de saúde, o Saúde de Caixa, o mais preservado possível. A gente viu que foi parte da orientação do governo mexer, tentar retirar direitos dos trabalhadores, em especial o do plano de saúde. E quando a gente observa o que aconteceu em todas as categorias de trabalhadores do Serviço Público Federal e compara com a situação dos bancários, a gente percebe que essa atuação em conjunto de todas as entidades para preservar esse direito tão importante para nós foi importantíssima. A gente ainda tem desafios, mas com luta, com movimentos, certamente a gente tem todas as condições para superar. Então esse foi um dos pontos mais importantes. Inclusive, nas renovações dos nossos acordos coletivos, era o ponto mais sensível. O outro ponto que acho que precisamos citar, que também foi importantíssimo para nós, foi a luta para preservar a Caixa enquanto empresa pública. A Caixa sofreu diversos ataques. A ideia do governo era privatizar todas as subsidiárias e de todas as cinco subsidiárias que foram criadas, apenas uma acabou tendo abertura de capital, que foi a Caixa Seguridade. As demais, graças à organização e atuação das entidades em conjunto com os empregados, foram preservadas. Então, esses dois pontos foram cruciais para nós. Obrigado! Obrigada! Obrigado.